A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto vai ser muito engraçado. Vão ver, eu aposto. Posso não ter uma câmera, mas estou literalmente a olhar para a minha televisão como se isso fosse uma câmera. Ya, subscrevam para mais conteúdo tal como este. Desfrutem de eu a gritar e a assustar-me para caraças. Ora lá pessoal, bem vindos ao simulador de portas. Vamos aprender como é que se abre uma porta. Faz contra ela e está feito. Fácil. E já agora... Hã? Já é jantar aqui, já é jantar completamente. Hum, cheirinho. Esta senhora, não sei quem é, mas está meio morta, meio viva. Sabe como é? Chega-se a uma certa idade e já nem se tem vida. Ok, sem ofensa. Eu estou só no gozo, ok? Comédia, comédia. Ok. A senhora faz de si própria, eu faço de eu próprio e vou-me correr e esconder. Ups. Pera, para onde é que eu vou correr? Esta casa não é a minha. Ok, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Ok, para quem não percebeu isto é Resident Evil 7. Também aqui ao pé de mim o meu irmão também. Ah, mas pronto. Isto é Resident Evil 7. Eu não vou mostrar tipo a história em si. Isto é mais no gozo. Vou gravar várias partes. E agora estou agachado porque eu sei que assim que atravessar uma destas portas... Tenha uma boa noite. Ah, assim que atravessar uma destas portas vai correr tudo mal. Tudo mal. É o clássico. Resident Evil Clássico. Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. Ah, Why is this the other? Nossa senhora... Tem na missa e o nada. Um bom. Um bom. Um bom. Desculpe, desculpe, desculpe Muitas, aumentas, 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 aumentas... Eu não tive a correr mas eu sim que tive a correr Oh, por favor Também estou a viver muito bem Meu Deus! Você me esquece? Eu sou um homem velho, filho. Você não pode levar um homem velho? Não, não consigo. Ok, o que é que há por aqui? Ah, meu Deus, a sério. Consigo sim. Consigo se me esconder. Aqui. Meu Deus. Encontramos saída. Não, estou a brincar. Uma moeda antiga, ok. Encontramos saída, não sei se estou mesmo livre de lugar. Como você vai estar, eu tenho um homem velho. Não sei se não, eu tenho um homem velho. Sou uma moeda antiga, porque não tenho dinheiro. Eu só tenho uma moeda antiga. Não sei se não, mas sei se eu encontrei. Será pois se está morrendo? É isso aí, Ethan. Zillian, certo? O que é que é isso? Apenas e não se desligue. Tem que sair dessa sala. Tem que ser um caminho para a sala principal. Oh, e a coisa na sua esquerda é um codex. Não se perde, é importante. Se for, nunca sai pela porta da frente. Vai sempre pelos lados. Aprendam comigo. Eu não duro para sempre. Ah, eu acabei de saltar um bocado. Ou seja, fazer-vos saltar. Ei, você tem que me ajudar. Espere, volta. Senhor, você mora aqui? Quer dizer, é isso o seu propósito? O que? Eu? Não, não. Tudo bem. Agora, tivemos algumas chamas sobre conhecer algumas pessoas. Você não tem como dizer nada. Eu tenho que sair daqui. Calma. Você não está me ouvindo. Tem pessoas loucas pra gente fucking matar. Você não sabe exatamente. Você não exatamente se diz que você está jogando uma coisa toda. Você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Como eu disse... Tem que ser um esse tipo de pessoas falam. E eu não estou me ouvindo. Um direito de conversar. Um direito de conversar não pode ser uma coisa. Você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Eu vou te dizer. É tudo? Daniel Você tem que me dar a sua arma Você deve ter vindo a sua arma Olha, oficina, deputado Certo, deputado Você quer ver meu nome nos livros? Você quer ser um herói e salvar minha vida Hum, já fez o que eu penso Um pedaço? Aqui, peça É tudo que você quer? Agora, vá, garagem Agora O que eu vou fazer com a faca? Se fosse Resident Evil, então eu não sei o que é que seria Ok? Easy Ei, nós temos que sair daqui Eu vou cortar, vou cortar Oh caracers Isto não está bom, isto não está bom Isto não está bom, isso não está bom Isto não está bom, isto não está nada bom Dá o charger O que é assim? Então bora Bora lá Bora lá, oh medos Bora lá Eu não tenho medo de um quarto Eu vou cortar você como um frio Muito bem Espero que a Margarita não acertei Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, não me estás a conseguir apanhar? Então Então O que é feito dessa força? O que é feito dessa coragem? Você ainda não está tão divertido? Não, ainda não 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 O que acontece? Tivei! 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 Ah, tábua. Ele é completamente louco Descaptável, hein? Também curto, também curto Oh meu deus, de sério? Pois claro que eu morri, o fogo está com um carro, meu Não, não é assim tão fácil Ainda por cima a arma tinha que recarregar a cada 5 segundos Ah, vou tentar de novo Oh, agora sou eu com o carro Agora sou eu com o carro, anda lá Agora sou eu com o carro, e agora? Agora sou eu com o carro Oh, porra Oh, porra Oh porra Vamos acabar com isso, você e eu! Oh meu Deus! Eu escapei por pouco! Ele ainda está a mexer! Ele ainda está a mexer! Ethan, vá lá! Meu, vá lá! Ah, para... Oh, cara! Olha o que você fez, velho! Agora, olha o que você fez, velho! Ah! 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 Eu também estou à minha esquerda. Hum! Well! Não! O que? Mas eu tinha outra erva, ah! rum Ok, eu nem me vou aproximar dele Mas eu acho que tenho que me aproximar dele porque ele está mesmo ao pé da escada Fogo, eu acho que eu vou... Ok, malta, vou fazer uma previsão E quando estiver a subir a escada, ele vai se levantar e vai me atirar ao chão, né? Isso é Resident Evil, já conhecemos, não é verdade? Vamos lá ver o que acontece O que é que eu disse? 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 O que é? Ah, não, 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 não... Eu não disse para descer Não venhas com 30 anos, entendeu? Ok, agora fica aí embaixo Só porque eu não volte no meio do nada, em sério Ele tem um dúbio para se teletransportar O que é isto? Um doutor? Espera, porque é que a cabeça do doutor não afeta? Ok, resente e bola muito estranho. Agora deixe-me desenhar, ele vai partir para o portão. Não, eu não vou abrir o portão não, obrigado. Esse portão fica muito bem fechadinho. Pelo visto ainda tenho uma bala, ok. Bem, eu vou por aqui. Não, espera. Espera aí, agora estou um bocado confuso. Ok, é ali, é aqui. Agora já não estava a confundir porta com janela. Ok. Ok pessoal, isso foi só uma brincadeirazinha da minha parte. Porque também já tenho Resident Evil 7. Se quiserem assim estes, digamos momentos engraçados ou momentos parvos, ainda não sei bem o título que é dar. E se calhar quando o vídeo sair será quarta-feira. Será quarta-feira para toda a gente. Ou para quase toda a gente pelo menos. Mas pronto, eu acho que o meu título vai ser assim algo parecido. Ou vou escrever uma descrição que ainda não tenho tudo pensado para o nome. Pronto, isso é difícil, não é? Toda a gente sabe. Vão, vejam na descrição. Eu tenho lá o servidor do Discord. Se quiserem falar comigo. E também tenho a Twitch, por isso sigam-me. Não faço agora diretos regulares. Mas estou a pensar em voltar. Porque vou admitir. A Twitch também é muito divertida. E é mesmo própria para jogar estes tipos de jogos. A comentar e jogar mesmo jogos de terror. Também lá é muito melhor que o YouTube. O YouTube já é um bocadinho piagas. Por isso, já sabem. Basta seguirem-me lá. E está tudo feito. Eu sou o Hank Angry Ghost. E obrigado por terem visto. Tchauzinho.